A audácia do golpista chamou atenção até do delegado, que já é acostumado a lidar com fraudes. O criminoso simplesmente resolveu se passar pelo prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, para aplicar o golpe do novo número em empresários da cidade. Provavelmente o criminoso tinha conhecimento de quem era o prefeito de Rio Verde, conseguiu uma foto em rede social, em seguida chegou a pesquisar estabelecimentos comerciais da cidade. Com isso, com essas informações, contatos, estabelecimentos comerciais, foto do prefeito, ele criou uma conta no WhatsApp, se passando pelo prefeito, e abordou essas empresas pedindo contribuições. Ele falava que era para fazer melhorias em praças e em cidades a troco de patrocínio, então aquele comerciante iria patrocinar aquela praça e com isso ele teria uma exposição positiva naquele local, onde ele seria reformado. Essa mensagem em um aplicativo de conversa mostra uma das tentativas de abordagem do golpista. Repare que na foto do perfil está uma imagem do prefeito de Rio Verde. Sabendo exatamente quem é a possível vítima, o criminoso chama pelo nome e depois se apresenta como chefe do poder executivo da cidade. Mas o golpista não teve a mínima chance. Foi bloqueado logo na segunda mensagem. Assim que soube das tentativas de golpes, o prefeito tratou de alertar a população. Através desta nota, Paulo do Vale afirmou que não está pedindo dinheiro e nem entrando em contato com empresas da cidade. Para extorquir as pessoas usando o meu nome, o nome de Paulo do Vale, prefeito de Rio Verde. Então peço a todos vocês que fiquem atentos. Já acionei a polícia para poder investigar de onde são essas pessoas, essa quadrilha que estão tentando aplicar golpes em meu nome. Então um abraço a todos e fiquem com alerta. Não acreditem em tudo que chega pelo WhatsApp. A polícia civil já começou a investigar o caso. Quando o criminoso for identificado e preso, deverá responder por estelionato eletrônico. Crime sem fiança e com pena que pode chegar até oito anos de prisão. A polícia civil já identificou quatro vítimas do golpista. Uma delas teve um prejuízo de R$ 6.500. As outras não chegaram a transferir dinheiro. Teve uma vítima que é um estabelecimento comercial, teve o prejuízo de R$ 6.500. Então a polícia civil espera tentar bloquear essa conta e ver para onde foi o dinheiro, tentando rastrear o dinheiro visando recuperar algum ativo. Ao mesmo tempo, em relação ao prefeito que é vítima, a gente já está oficiando o WhatsApp para bloquear esse perfil. O que não impede que esse criminoso crie novos perfis e novas contas. Nesse caso, envolvendo o prefeito de Rio Verde, o golpista chegou até a mandar áudios para as vítimas. Provavelmente, eles foram produzidos através de inteligência artificial, mais uma tecnologia que já está sendo usada por criminosos para o mal. Ficar o alerta para a população que os golpes são das mais variadas formas, mas o meio de prevenção é sempre o mesmo. Cuidado para quem vai transferir o dinheiro e verificar se é a pessoa mesmo que está pedindo. Então, com essas medidas, você consegue evitar 90% dos golpes e as suas variações.